Presidente, tenho vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá? Não altera o aqui, não altera o aqui. Cala a boca, não te perguntei nada. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu tinha curso de homossexual. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Você é da Folha? Eu sou da Folha. Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você, da Folha de São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Presidente. Não, não tem pergunta aqui. Se quiser ir embora, pode ir. Eu queiroi. Eu queiroi. Eu queiroi, você vai tocar. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu tinha curso de homossexual. Se bem que não é crime, se é homossexual. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Isso aqui é loucado. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? O senhor vai me惑endo. Você não empresta. Fica quieto, não tá me respondendo. Você tem renalta fiscal desse relógio que tá contigo no teu braço? Não tem, não tem Ele tinha ido à sede da jornalíssima dele Ela queria um furo Ela queria dar um furo A qualquer preço contra mim Cala a boca, não perguntei nada Ele não ganhou Um jornal patife e mentiroso Vamos visitar a nossa ferida Tô com vontade de encher tua boca com uma porrada Não alterou aqui Sempre fui atleta das Forças Armadas Aquela história de atleta Que o pessoal da imprensa vai pro deboche Mas quando pega num bundão de vocês A chance de sobreviver é bem menor